Você costuma falar isso pro seu filho, né? Nem tudo que ele quer, ele pode. Você também, assim, nem tudo que você quer, a gente pode. Por exemplo, ganhar na loteria, tem algumas coisas que a gente tem que ficar sonhando. Agora, tem algumas outras coisas que parecem sonho, mas na verdade, se você verificar bem, não é. Por exemplo, ter uma cozinha nova na sua casa. Você acha que é difícil, que você vai gastar muito, é porque você não conhece o show de cozinhas ainda, né, Léo? Olha, com relação à cozinha, não tem sonho, é tudo realidade. Verdade, cinco vezes sem juros, cobrimos qualquer orçamento e tem um pessoal super bom pra vender e ótimo pra entregar e montar. Três anos de garantia pra começar a conversa. Vem aqui, deixa eu falar pra você. Essa cozinha aqui, esse modelo que você tá vendo é a Europa. Cozinha Europa, três peças, cinco parcelas de R$ 80,00. E o galinete inferior? Cinco parcelas de R$ 58,00, são duas peças. Tá bonito esse daí, o acabamento de madeira. Vem aqui, eu quero mostrar uma outra pra você. Tá naquele canto ali, pode ir na minha frente, por favor, ó. A Todeschini, esse modelo Todeschini... É a cozinha Amarajó, duas peças, parte superior, cinco parcelas de R$ 27,00, olha só. E a parte inferior? A parte inferior, cinco parcelas de R$ 47,00. Aí, repara, tá vendo só como esse plano em cinco vezes da Show de Cozinha está fazendo um sucesso muito grande? Porque facilita, você não se aperta na hora de comprar uma cozinha. E o último modelo que eu vou mostrar é a cozinha Amara. Isso, o Bejico Mogno, a parte superior, duas peças, cinco parcelas de R$ 55,00. E a parte inferior, duas peças também, cinco parcelas de R$ 75,00. Só que é o seguinte, o Léo falou que só vai segurar esses preços esse final de semana. Inclusive, domingo, eles trabalham das nove e meia da manhã até seis horas da tarde. Moema, Alameda dos Maracatins, 156, telefone 549-0486. Em Pinheiros, na Teodoro Sampaio, 1138, telefone 852-0940. E quem só vende cozinhas? Vende bem melhor. Show de cozinhas. Pode ver comprovar.